Oito horas e trinta e nove minutos, se você deseja ver ou rever alguma reportagem de hoje, basta acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com.br, ou se você preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, aproveite e se inscreva no nosso canal. Rio Grande do Ar, vai ficando por aqui, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, fique agora com o Fala Brasil, tchau meu povo, um forte abraço.